Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 28, eu estou aqui com o vereador Celso Gianazzi, nós acabamos de sair do Ministério Público Estadual, nós protocolamos hoje uma representação contra a volta às aulas presenciais em todo o estado de São Paulo. Nossa representação pede ao Ministério Público uma intervenção no sentido de que ele acione a justiça para impedir o genocídio da educação, porque o governador Doria determinou a volta às aulas presenciais permitindo 100% de lotação das escolas e das salas, um absurdo total. E a volta às aulas presenciais em todo o estado, nas redes municipais, na rede estadual, na rede particular, nas ETECs e FATECs, vai significar um movimento, uma circulação de mais de 14 milhões de pessoas circulando no nosso estado, com essa variante contaminando as pessoas, que é a nova variante delta. É um absurdo ele fazer isso, é um crime, as escolas não estão preparadas para a volta às aulas, os professores não foram vacinados ainda com a segunda dose, aliás, os profissionais da educação de todo o estado ainda não receberam a segunda dose, os adolescentes de até 12 anos também não receberam nenhuma dose ainda, então a comunidade escolar não está imunizada. Essa determinação do Doria de obrigar a volta às aulas presenciais na semana que vem, no dia 2, na segunda-feira, é uma determinação criminosa que nós não vamos aceitar. Por isso que nós estamos aqui, o vereador Celso Gianazzi, que é da Comissão de Educação e eu, acionando o Ministério Público, o Ministério Público tem que defender a vida, tem que defender a população, Celso. Exatamente, Carlos, essa ação é muito importante, porque aqui na cidade de São Paulo também, o prefeito Ricardo Nunes está também determinando a volta às aulas no dia 2, ignorando completamente a situação das nossas escolas, a situação da vacinação dos profissionais da educação. A grande maioria dos profissionais da educação, eles receberão a segunda dose só em meados de setembro. Veja só, tanto das vacinas que estão aí disponíveis, só em setembro. Então não há que se falar essa precipitação, é criminosa essa volta às aulas presenciais nesse momento e porque também, como você disse, Carlos, os adolescentes de 12 a 18 também não foram imunizados, né? E também, que é muito grave, é a situação das nossas escolas, que a prefeitura, o prefeito prometeu a reforma das escolas com a questão da ventilação cruzada, com a questão do protocolo sanitário e nada disso, praticamente nada disso foi feito na cidade de São Paulo. Então, voltaram as aulas presenciais agora nesse momento, envolvendo milhares de pessoas nessa volta, salas lotadas, se quer diminuir o número de espaçamento de um metro, vai superlotar as salas de aula como se não tivesse mais pandemia. Inclusive, aqui na nossa ação popular, nós impetramos, juntamente com o deputado Carlos Janásio, a ação popular aqui contra a superlotação das salas, das creches dos bebês aqui, que é um absurdo completo. A gente está acompanhando, só na cidade de São Paulo, são mais de 45 mil pessoas que morreram em função da Covid-19. Então, é um absurdo. E não tem, Carlos, não tem um planejamento, a Secretaria Municipal de Saúde, a Educação, não tem um processo, um planejamento de testagem na rede municipal de educação, para que a gente identifique quantas pessoas profissionais da educação morreram, quantas foram contaminadas. Não há esse inquérito sorológico de verdade, com eficiência na cidade de São Paulo. Então, a volta às aulas presidenciais, dessa forma que está sendo feita, precipitada, irresponsável e criminosa, porque coloca toda a comunidade escolar sob risco. Muito bem, Celso, você lembrou bem. Primeiro, é bom lembrar que nós já tivemos duas ações na justiça, vitoriosas, as duas, as que você falou, contra a superlotação da educação infantil, que nós conseguimos suspender essa indicação do Ricardo Nunes, uma vitória importante dos nossos mandatos, e também a outra, que proíbe a criação de cargos, de confiança, cargos políticos, na Secretaria Municipal de Educação. E agora nós estamos aqui, olha, novamente, no Ministério Público, com mais uma representação, para que não haja a volta às aulas presidenciais. O Celso falou muito bem, as escolas não estão preparadas, não ocorreram as reformas estruturais das escolas. E nós, desde o começo, desde março do ano passado, quando começou a pandemia, nós já tínhamos exigido reformas estruturais e arquitetônicas para que as escolas pudessem oferecer arejamento, ventilação cruzada adequada. Nada disso foi feito nas redes de ensino do nosso Estado. Também nós temos o fator humano, não temos servidores. Faltam servidores do quadro de apoio escolar. No Estado está um caos. Tem um déficit já de 26 mil cargos vagos da rede estadual, que estão sendo preenchidos precariamente, com contratos precarizados. Um absurdo, Celso. Na rede municipal também faltam funcionários. Faltam os terceirizados, também são insuficientes os que existem. Embora a nossa defesa é sempre do concurso público, que é quadro de apoio escolar, concursado, com uma carreira digna e com um salário digno. Mas, além de tudo isso, gente, não dá. Não tem testagem massa. Os índices de contaminação continuam altíssimos. A contaminação é alta. Tem a nova variante, que é muito mais ágil na transmissão, que é a variante delta, que, inclusive, afeta também crianças e adolescentes. E, sem contar, Celso, até para ir terminando aqui, porque, gente, nós estamos aqui no frio, está quase 5 graus aqui, está garoando. Mas a gente fez questão de avisar vocês aqui da nossa iniciativa, da nossa representação hoje no Ministério Público contra a volta às aulas presenciais na semana que vem, no dia 2. Repito isso, Celso, vai movimentar mais de 14 milhões de pessoas em todo o Estado. Olha só que irresponsabilidade do Dor. Ele mesmo ficou doente porque ele aglomerou esses dias, na semana passada ou retrasada, no Memorial da América Latina. Ele pegou a Covid pela segunda vez e ele já tinha sido vacinado as duas vezes com a CoronaVac. Então, é perigoso. É uma irresponsabilidade criminosa. A nossa representação, ela vale para a rede estadual, vale para a rede municipal de São Paulo, vale para todas as redes municipais, né? Todas as redes municipais, todas. Sem exceção. Os 645 municípios e mais FATEX, ETEX, Universidades Públicas e Privadas, Institutos Federais de Educação, Escolas técnicas, todas devem manter o trabalho remoto. Remoto. Então, olha, gente, E tem uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui. Da hipocrisia, do cinismo do Dória, minha gente. Vocês viram que ele fez agora uma postagem? Ele falou, fez uma elogio à Raíssa, a nossa campeã do skate nas Olimpíadas de Tóquio, Celso. Só que é uma hipocrisia, é um cinismo, porque a menina, com a consciência que ele não tem, nem ele, nem o Bolsonaro, ela não quis aglomeração na volta ao Brasil, no aeroporto, falou que não faria nenhum tipo de evento por conta do coronavírus. A situação é grave, falou para todo mundo usar máscara, ficar em casa, deu uma aula de conscientização de como combater o coronavírus, muito diferente do que faz o Dória e o Bolsonaro. Claro, agora ela sim tem que ser elogiada, ela deu uma aula de cidadania, de saúde pública, do que os nossos governantes deveriam fazer. Agora o Dória elogiar e fazer o contrário, liberou tudo aqui, está liberando o comércio todo, academias, escolas, liberou geral, gente, para contaminação. Depois vai ter que fechar de novo, que vai encher os hospitais, muita gente vai morrer, né, Celso? Só para terminar, olha gente, nós perdemos muitos colegas já da rede pública de ensino e da rede privada. Vários professores morreram, vários agentes de organização escolar, nossos colegas diretores morreram, diretoras, supervisoras, muita gente da comunidade escolar morreu por conta já da abertura limitada das escolas. E agora nem se fala, vai ser um horror. Então por isso que nós estamos aqui hoje no Ministério Público para impedir a volta às aulas na semana que vem. Carlos, só complementando para terminar, você falou do concurso público, que a gente tem que ter a política pública implementada e aplicada por servidores públicos. Por quê? Porque o servidor público, ele está, ele vai permanecer, a política pública, ela tem que ser permanente, é uma política de Estado, não é uma política de governo. Então nesse sentido, a gente tem que ter a nomeação de todos os aprovados em concursos públicos e nessa ação que os dois mandatos impetrou aqui, nessa DIN, contra a criação de cargos na Secretaria Municipal de Educação, cargos de confiança, cargos comissionados, né, sem concurso público, com salário altíssimo, sendo que a gente tem aqui desde 2015 na Prefeitura de São Paulo, cargos já de analista de políticas públicas e gestão governamental, que serve exatamente para isso que o prefeito estava querendo. mas ele quer, na verdade, nomear os amigos, né, então, e isso, a nossa DIN foi acatada, e hoje, Carlos, no dia de hoje, foi anunciado aqui, graças a essa luta dos mandatos, dos nossos dois mandatos aqui, foi anunciado aqui no Diário Oficial, a nomeação de 40 analistas de políticas públicas e gestão governamental. A gente luta para que o serviço público seja valorizado, nós lutamos contra a PEC administrativa, né, da reforma, PEC 32, a reforma administrativa, e é essa luta que a gente tem que fazer em defesa do SUS, em defesa do serviço público, e também gostaria também de te cumprimentar, Carlos, aqui pela luta em defesa dos servidores públicos, que tiveram seus proventos e aposentadoria confiscados aqui pelo governador Dória. Então, essa luta que a gente tem aqui na Câmara Municipal, em apoio ao seu PDL 22, na Assembleia Legislativa, que tem muita gente nos procurando, preocupada com isso, porque os salários, as aposentadorias e pensões dos servidores públicos, que ganhou já muito pouco, estão sendo confiscados aqui no Estado de São Paulo. Então, todo o nosso apoio a essa luta em favor do PDL 22. Obrigado, Celso. Olha, é a nossa luta, gente. O servidor público tem que ingressar no serviço público através do concurso público. Essa é a nossa luta, por isso que nós defendemos, como você disse, somos contra a PEC 32 do governo Bolsonaro, a reforma, a farsa da reforma administrativa, que não tem reforma nenhuma, é uma destruição dos serviços públicos e dos servidores também. E a nossa luta aqui, muito bem lembrada por você, pela aprovação imediata do PDL 22, na Assembleia Legislativa, para acabar com o roubo, com o assalto, com o confisco das aposentadorias e pensões que o Dória colocou em curso. Desde o ano passado já ele está roubando, assaltando os aposentados há mais de um ano. Por isso que nós estamos mobilizados em todo o Estado, já são mais de 200 câmaras municipais que se reuniram, debateram e aprovaram moções de apoio ao nosso PDL 22, para que ele seja aprovado em caráter de extrema urgência aqui na Assembleia Legislativa. Então, mas a luta de hoje, gente, é contra as aulas presenciais no próximo dia 2. E a nossa representação foi feita agora. Nós fomos ao Ministério Público, nós estamos saindo agora daqui, vocês estão vendo ali, que é o prédio do Ministério Público, no centro da cidade, na rua Riachuelo, que é o protocolo. Vocês podem até acompanhar aqui, olha, tem o número do protocolo. Agora o MP tem que tomar as medidas cabíveis, né, Celso? Porque é função do Ministério Público defender a vida. E o que o Dória está fazendo aqui é uma ameaça à saúde pública e à vida da população e da comunidade escolar. Nós vamos continuar pressionando, denunciando e cobrando, né, o fechamento das escolas. Porque é muito claro, escola fechada é vida preservada. A aprendizagem se recupera. A vida nunca mais, minha gente. Tá bom? Vamos continuar a luta contra a volta às aulas presenciais.